Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Deu o que falar e está dando o que falar Essa questão de Malafaia e Bolsonaro A gente está vendo quem é quem Bolsonaro errou, errou mas não no sentido que o Malafaia está falando Na minha opinião, cada um tem a sua e pode ter uma opinião diferente da minha Nesse quesito aí, para mim também eu entendo Que ele é do PL, que ele entende esse sistema Eu vou dizer sim, mas eu vou entender O cara passou por um momento muito difícil ali em 2022 Se frustrou, como o brasileiro também se frustrou Então eu não vou aqui julgar ninguém, mas para mim o Malafaia Nessa questão aí ele viajou legal Se você ainda não é assinante do Oeste Pode estar dando essa força a esse canal Que ano que vem, acredito que vai vir com mais programações Só depende de mim, de você dar essa força assinando lá É muito tranquilo Em entrevista concedida a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo O pastor Silas Malafaia, um dos maiores apoiadores de Jair Bolsonaro Disse que está decepcionado como ex-presidente Malafaia acusou Bolsonaro de se omitir nas eleições municipais de São Paulo E chamou Bolsonaro de covarde e omisso Vamos ouvir a sonora Jair Messias Bolsonaro Essa, para mim, é a maior decepção Por quê? Ô Mônica A política é feita Um político é reconhecido no mundo político Por seus posicionamentos Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios O que ele fez em São Paulo e no Paraná É uma vergonha Em São Paulo, em cima do muro No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa E declara Olha, a mulher lá Pode usar meu nome Sinalizou duplamente Gente, isso não é papel de um líder da direita De nível maior Eu apoio o Bolsonaro Mas eu já disse Eu sou aliado e não alienado Eu desafio Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele Entra nas redes Não tem nenhuma palavra sobre São Paulo É como se a eleição de São Paulo não existisse Que porcaria de líder é esse? A atitude dele Covarde, omisso Que baseia em redes sociais Não quer se comprometer Fica em cima do muro Sabe? Pra ficar bem sabe com o que? Com seguidores Ficar bem com seguidores O senador Flávio Bolsonaro Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro Rebateu as críticas de Silas Malafaia Em nota Flávio criticou a postura do pastor Por tratar dessas questões em público Aspas Roupa suja Se lava em casa E não em público O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito No momento certo E foi decisivo Para o cenário em São Paulo Se não fosse Bolsonaro Ricardo Nunes Não estaria no segundo turno Fecho Aspas O que é uma verdade O que é uma verdade O levar Ricardo Nunes Para o segundo turno E olha que a equipe de marketing Do Ricardo Nunes Para ser ruim Tinha que melhorar muito Para você ver Mas agora Eu acho super interessante Um pastor Que em 2013 Pela revista Forbes Teve uma fortuna estimada Em 150 milhões de dólares Se você corrigir hoje A 5% anual de inflação Mais fazer o câmbio Ele tem um patrimônio Algo em torno de 1.4 bilhões de reais Às custas De amedrontar os fiéis Com a volta de Jesus Então este cara Especificamente Líder da igreja Assembleia de Deus Ele está Quer ter a chance De ganhar até mil reais Todos os dias Para aliviar os sintomas Com o senhor E com quem quer que seja Nós estamos livres Para definir o nosso candidato E quem é você Na fila do pão Para vir Achar que você é dono Do eleitorado Só que o senhor Está confundindo O que o senhor faz No palanque da sua igreja O senhor está confundindo O restante do eleitorado De direita do Brasil Com os fiéis da tua igreja Que o senhor mande E desmanda Manipula Aqui não Aqui não E hoje Nós só Só estamos tendo Uma eleição Entre Uma esquerda radical Que é o Buolus E o Ricardo Nunes Por culpa sua Responsabilidade sua Porque poderíamos ter tido Um Pablo Marçal E um Ricardo Nunes Na prefeitura de São Paulo Mas como O próprio Áudio Que o senhor mandou E vídeo Que o senhor gravou Dizendo que O senhor recebeu Inclusive uma ligação Do governador de São Paulo Parabenizando Porque o Marçal Só não foi Para o segundo turno Graças a intervenção Do senhor Que Diga-se de passagem Tem uma autoestima Elevadíssima Tem uma autoestima Elevadíssima Para achar que o senhor É responsável Por qualquer coisa Nesse sentido Então assim Se tem um responsável No Brasil Hoje Por Colocar a cidade De São Paulo Em risco De ser governado Por um partido De extrema Esquerda Como é o partido Do Biolos Esse responsável É você Ok Eu só discordo De uma coisa Eu não acho Que foi um racha Da direita A gente está assistindo Uma divisão De capital político E isso é benéfico Para a direita Como um todo Então a gente Tinha a liderança Do Bolsonaro O Marçal A gente tem que aprender Que direita Não é coletivista Exato Esse é o meu ponto Pavinato Nós não somos coletivistas E do ponto de vista Do amadurecimento Não é bom concentrar O capital político Somente numa figura Dou o exemplo O Lula e PT Só tem o Lula Só tem o PT Ele está desfazendo Está se derretendo A gente viu agora Nas últimas eleições Que eles não conseguiram Pegar municípios Em cidades que sempre Teve esse petismo São Bernardo Santo André Eles elegeram Poucos vereadores petistas Então isso significa Que esse partido Está derretendo E aí o Lula É esse líder aí Que já está fraco Que tem aquele discurso Antigo E que não tem Nenhuma popularidade Então do ponto de vista De capital político É importante Para o amadurecimento Do que a gente entende Como direito E repito A gente ainda é muito bebezinho Muito neném Para entender o que é a direita A gente está formando Um movimento político A gente está formando Um movimento cultural É importante Para o amadurecimento Que a gente divida Esse capital político Então o que eu vi Nessas últimas eleições Eram pessoas Que diziam claramente Abertamente Que gostam do Bolsonaro Que respeitam O trabalho do Bolsonaro Porque ele fez sim Uma boa gestão Durante o governo federal dele Mas que Para a prefeitura De São Paulo Eles iam ficar Com o Pablo Marçal Porque o Pablo Marçal Era o que eles se identificavam Que estava De maneira mais contundente Defendendo as bandeiras Que são lidas Como bandeiras da direita Então o primeiro ponto É esse É importante que a gente Tenha mais lideranças Para agregar Porque senão a gente Cai naquele coletivismo Da esquerda Ou seja Se você não falar Exatamente como eu quero Então você está Fora do bando Isso não é saudável Para a gente Que defende A bandeira da liberdade Dito isso É importante a gente Colocar que o Malafaia Ele está numa campanha O mês inteiro Falando coisas assim Completamente absurdas Fora da realidade Ele atacou o Nicolas Ele atacou o Bolsonaro Ele atacou o Marçal Ele fazia vídeo diariamente Todos os dias Tentando Colocar ali uma pecha Em cima Do Marçal E tal Eu acho sim Que o Marçal Ele tem uma série De críticas Mas aí de novo A gente consegue Fazer as críticas E ainda assim Reconhecer que ele é Um bom fenômeno político As duas coisas Elas existem Ao mesmo tempo Dentro da mesma esfera Da realidade O Malafaia Ele não fez nada disso E ele está surtando aí Porque o Bolsonaro Passou a apoiar A Cristina Grêmio Que fez uma excelente Campanha Que defende a direita Neste país Há muito tempo Portanto é um desrespeito Com a Cristina Essa sim Direita raiz Lá de Curitiba Que vai se tornar Uma das maiores lideranças Femininas Da direita brasileira Ele está dando Esse surto Por causa disso Então eu não consigo entender E no Rio de Janeiro O senhor Malafaia Estava defendendo Eduardo Paes Que tem foto lá Capetesada toda Olha Eu até Achei que Uma primeira reação Quando o Pablo Marçal Faltou com a verdade Falou que o Silasão Deixou ele subir no caminhão E isso não era verdade Uma resposta Ali Faz parte do jogo Mas depois ele passou Toda a campo Todo dia Tinha uma produção Quanto candidato Eu fico me perguntando Que horas ficou Para que horas Ficaram as atividades Religiosas E ponto dois Se ele Continua Apoiando o Bolsonaro O senador Flávio Bolsonaro Tem toda a razão Isso é roupa suja Que se lava em casa Para que levar A público A troco de que Existe algo Por detrás A voz da sabedoria Veio do Flávio Bolsonaro Eu dou os parabéns Para o senador O senhor foi de uma elegância Espetacular E é exatamente isso Que o senhor falou Eu vou pegar um ponto Para a Vinat Quando você trouxe A respeito da equipe De campanha do Ricardo Nunes Vamos comparar com a equipe De campanha do Rodrigo Garcia A equipe de campanha do Rodrigo Garcia Deu um show Mas o Rodrigo Garcia perdeu A equipe do Ricardo Nunes Foi péssima A campanha dele não foi boa Por qual razão ele conseguiu Então o imprimido A própria equipe do Ricardo Nunes Afastou o tema Bolsonaro do candidato Exato Ele foi péssimo Por qual razão então A gente pode atribuir Essa possibilidade de ter chegado lá Se não exclusivamente Mas com peso muito grande Do Bolsonaro Independentemente do Bolsonaro Ter batido fotos Sambando Patindo de mãos dadas Ou pululando Com o Ricardo Nunes O Bolsonaro tem um peso enorme Na eleição do Ricardo Nunes Isso a gente tem que colocar Agora vamos pegar A questão do Silas Malafaia Como disse o senador Flávio Bolsonaro Roupa suja se lava em casa Isso não foi apenas um erro Me assusta As consequências do que virão Por qual razão Você pode até romper com alguém Você pode até discutir Mas existem linhas Que você não pode ultrapassar Você não pode fazer críticas morais Você não pode reduzir A importância da pessoa Ao ponto de mostrar Que ele não é mais relevante Porque no frigir dos ovos O que ele disse O Ricardo Nunes Foi eleito Independente do Bolsonaro Mentira Se não fosse o Bolsonaro O Ricardo Nunes Ia ficar em quarto lugar Muito provavelmente A gente poderia estar sambando Desesperado Com a possibilidade da Tabata Que é alguém que está lá A gente não sabe porquê Com todo respeito Mas isso não cabe aqui agora Então o Bolsonaro Sim Aí ele começa a apontar Veja O Bolsonaro não foi Que líder é esse Aí ele começa a dizer O Tarcísio Sim foi líder O que começa a apontar Que ele já está indo atrás Do herdeiro do Bolsonaro Que ele já acha Que o Bolsonaro Não vai ser eleito Ou não vai ser autorizado A eleição do Bolsonaro Que se o Bolsonaro Se candidatar Ele vai ser eleito E nós temos que colocar Algumas coisas Que são muito claras A questão de várias lideranças Eu concordo com a Geice Mas tem uma coisa Que a gente deixar muito claro aqui O Bolsonaro tem que virar a página? Tem Mas não é agora A página Bolsonaro Só pode ser virada em 2034 Por quê? Porque ele é ainda A única liderança Que conseguiu corporificar As transformações Que se queria Exatamente pelo fato De ele não ser um ditador Dizer eu sei tudo Por isso segue nesse caminho O que ele diz? Eu tenho valores E vou atrás desses valores Até o final Agreguem comigo Tem uma diferença Entre líder e Desculpa Discípulo e herdeiro O discípulo é aquele cara Que segue na risca O que o mestre fala O herdeiro é aquele Que entende Qual foi a transformação Que foi feita E diz Neste momento Olhando a conjuntura O herdeiro sou eu Porque eu estou entendendo As novidades E quero as mesmas transformações Mas por outros meios Que foi a aposta Que fez o Pablo Marçal Cometeu um monte de erros Razão pela qual Ele dançou E nem sei A teoria de conspiratória Não é conspiratória É brincadeira Mas a teoria que o Arthur trouxe Para mim é até sensata Talvez o Pablo Marçal Não quisesse Ele chutou o pau da barraca E fez um cálculo jurídico Errado Mas chutou Porque ele não quer O BO Que é ser prefeito De São Paulo Voltemos Voltemos para o Sela Malafaia E agora eu encerro Acho que foi inadequado Ele não poderia Estar se referindo Ao Bolsonaro Dessa maneira Menos ainda As outras lideranças Porque se novas lideranças Surgem Ele está cometendo O erro Que é de tingir Moral E comportamentalmente As lideranças da direita Que estão surgindo aí E como a Geise disse Aí eu concordo com ela São várias lideranças Que vão surgir O que essas lideranças Tem que entender É o momento de virar a página Neste momento Bolsonaro 26 Bolsonaro 30 34 Vem o novo Se é que ele vai conseguir E nós vamos verificar Quem é o discípulo E quem é o herdeiro Para nós de direito Escolhermos Nós queremos um herdeiro O cara que é novo E faz a transformação Defendendo os nossos valores Ou nós queremos o discípulo É aquele que apenas assinar Aquilo que o Bolsonaro fez E dar continuidade E ele está estragando Está cometendo o mesmo erro Que cometeu Depois da eleição do Bolsonaro Os 5 ou 6 movimentos Que elegeram o Bolsonaro Se fragmentaram Atrás das suas vaidades Ou do seu narcisismo próprio Estão destruindo a direita E a esquerda está rindo de orelha Orelha é todo bem Algo do jeito A vaidade é uma As pessoas perguntam Aqui no chat As pessoas perguntam Aqui no chat Você não vai falar Fala tá As pessoas querem oriçar Falar coisa É o seguinte Aqui me chama mais atenção Pavinato Você vai apagar a sua foto Com Silas Malafaia No Instagram A resposta é não Não Porque se vocês sabem ler Vocês vão ver a legenda Que está nessa foto Que eu lembro de cabeça Nunca concordei com nada Com Silas Malafaia Sempre Sempre discordei do Silas Malafaia E essa foto representa Um momento em que nós dois Estamos juntos Para lutar pela liberdade De podermos continuar A discordarmos um do outro Livremente Sem censura do Moraes Não, não vou O trabalho que ele fez Quanto ao Alexandre Moraes A única Assembleia Que bateu de frente Com o STF Durante todo esse regime de medo Foi a Assembleia de Deus Do Silas Malafaia Esse mérito Não se dá para tirar dele Agora As pessoas Elas não podem ser Tomadas Por um fato Como um todo Isso que o Alexandre Moraes faz Uma pessoa fala Uma coisa que ele não gosta Ele tira a pessoa Da rede social Ele tira a pessoa De circulação As pessoas têm que ser julgadas Pelos seus atos E os atos Não correspondem Isoladamente Ao que uma pessoa é Naquele momento Que eu fiz a foto com ele Nós estávamos Numa causa comum Que era a causa De nós podermos Nos descodarmos Livremente Sem Moraes Agora Quanto a isso Está errado Mas eu não sou De cancelar Eu não sou De negar As coisas Que eu faço Bom pessoal É isso aí Meu povo Cara Todo mundo Tem o seu direito De questionar Ou não As pessoas Vivemos em um país Libre Democrático Vamos lá Eu quem acompanha Aqui Quando eu vi Desde quando eu vi O Silas Nessa ladainha Aí Eu já falei De cara Falei Olha Beleza Ele está do lado Do Bolsonaro Está apoiando A direita Mas Eu não curto Esse cara Porque Eu sei Como diz Aquele filme Eu sei O que você fez No verão passado Inclusive O próprio jornalista Acabou de falar O que eu sempre falava Só que eu falava Em outras palavras Que ele tem patrimônio Barará De sei quantos milhões Vocês sabem De onde vem aquilo ali Só que o cristão Ele não lê a Bíblia Ele não entende Ele não sabe Ele prefere ler a Bíblia Com a voz do pastor Com a leitura do pastor Que separa versículos ali Separadamente Pega o versículo Que interessa a ele Que vai interessar a ele E a igreja Não estou aqui Condenando Nem falando Que ninguém deve ir Na igreja Longe de mim Isso Mas eu Queria que as pessoas Lessem E buscassem O conhecimento Por elas mesmas Não Por aquele cara Que está lá Que olha Olha o nível Desse cara Olha o nível dele Isso Esse discurso dele Não é de hoje É um discurso Tirano É um discurso De tirano O Nicolas Foi falar algo Que ele não gostou Ele foi lá E fez o que? Esculachou o Nicolas Isso é o que? Discurso de tirano Se der poder Na mão desse cara Ele vira um tirano Gente Tá? Desculpa aí Quem for Diz quem discorda Diz É só analisar Peraí Você falou algo Que E isso é uma pessoa Que está do lado dele Do lado da direita Você imagina Quem está do lado da esquerda Uma pessoa Que está jogando O mesmo time dele Ele usa um discurso Tirânico De tirano Não Você não tem o direito De pensar isso Por que você é isso? Por que você é aquilo? Você não fez isso Você não tem o direito De discordar de mim Peraí Peraí Né? A gente não está acordando Para isso aí Mas tem muitos desses aí Espalhados Nas igrejas Tá? Muitos Muitos Que dizem que você tem que dormir Com a roupa até aqui É que você tem que dormir De pijama Essa aí É as mais leves É as mais leves Né? Não sei de onde eles tiram Essas ideias deles aí Não sei Queria saber Queria ler esse livro Que eles leram Né? Porque na Bíblia Não é a Bíblia É outro livro É outra coisa Que eles leu Para tirar essas ideias Maluca Da mente deles aí Proibido Isso proibido Aquilo proibido Ah vai vir um monte de gente Ah mas não é proibido Tudo em minha lista É isso mesmo Você está falando isso Porque ele te ensinou Que tudo te é listo Mas nem tudo convém Mas se você parar Para ler com a sua mente Lê lá Não pegar só uma partezinha Assim ó Né? E E já vomitar Sobre esses assuntos Tudo em minha lista Está falando ali É sobre As coisas erradas Né? Não é sobre Outras coisas Que você está pensando aí Que tudo em minha Não Mas Né? Um dia Um dia As pessoas vão Começar A ler a Bíblia Com os olhos delas Né? Com a mente delas Proibido Buscar o entendimento Por elas mesmas Pra não cair mais Em lábia de pessoas Assim Né? Pessoas que tem Esse tipo de De pensamento Pelo menos É uma crença Que eu tenho E tento também Alertar o máximo De pessoa Possível Eu não peço Pra que ninguém Acredite em mim Né? Quando você pede Pra pessoa Acreditar em você É porque você Está querendo ser O dono Da verdade Eu peço Pra que a pessoa Vai lá Falando de Bíblia De igreja Aqui Vai lá E ela Leia Leia Ah, não entendi Leia de novo Põe em áudio Bíblia em áudio Põe um foninho Aqui Aí no outro dia Põe de novo O mesmo livro Repete o mesmo livro Quatro, cinco vezes Aí muda pra outro Repete Mas se você quer aprender Sobre salvação Evangelho Pula Vai ali De Romanos Pra frente Romanos Pra frente Aí você vai entender O que é a doutrina Da igreja Daquela época Qual é Como você deve andar Porque Jesus morreu E aí que veio Paulo Os apóstolos Ensinando Como a igreja Deve se comportar Essas coisas Não é essas Essas doutrinas Tirânicas Que esses caras colocam É muita doutrina Tirânica Que não tem nada A ver com Bíblia